Música Ele sabe que você é melhor Ele sabe que você é melhor que eu Ele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Com todo ele não perdeu O cara só fudeu Ele sabe que você é melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Com todo ele não perdeu O cara só fudeu 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 O cara só fudeu